Música Sob a visão de microscópios eletrônicos, os segredos da matéria se revelam. Nesta pesquisa, a professora de química Eleni Ribeiro, da Universidade Federal do Ceará, quer encontrar o curativo do futuro. Partindo de matérias-primas naturais, como cogumelos brasileiros, a pesquisadora obtém películas como esta, que vão ajudar a aliviar a dor de pacientes com feridas graves. Esses filmes são biocurativos. Biocurativos são justamente curativos feitos à base de polímeros naturais, de materiais naturais, os quais têm compatibilidade com o nosso sistema imunológico. Esses filmes, então, podem chegar a ficar no leito da ferida até 14 dias, fazendo, então, com que tenham menos trocas nas feridas e, consequentemente, maior comodidade e adesão ao tratamento por parte dos pacientes. Nossa próxima etapa é aguardar o resultado do depósito de uma patente que nós fizemos desse material. A pesquisa da professora Elenir, iniciada em 2017, só é possível a partir do uso dos serviços da Central Analítica, que é um laboratório da UFC aberto e multiusuário, com microscópios eletrônicos e óticos de última geração, que viabilizam pesquisas científicas de alto nível. A Central Analítica tem muito a contribuir para termos noções da morfologia do material. Então, o retorno das atividades da Central Analítica são extremamente importantes para nós, porque pudemos verificar as modificações dos materiais obtidos. Associada ao Sistema Nacional de Nanotecnologia desde 2014, a Central Analítica é a única do norte e nordeste do Brasil, sediada dentro de uma universidade. A Central Analítica é fundamental, porque, basicamente, quem trabalha na área de polímeros ou em outras áreas, sempre a gente trabalha para ver a morfologia do que nós estamos trabalhando, a estrutura das moléculas. Então, é fundamental que ela não pare. Desde o retorno presencial às atividades, os cuidados no acesso à Central Analítica foram redobrados, como edição da temperatura dos usuários na entrada e uso de todos os equipamentos de proteção individual. Com a colaboração da equipe de técnicos, mapeamos os diferentes cenários, elencamos os riscos e propomos as medidas de prevenção e contingência, chegando a um plano de retorno às atividades que é viável nos seus mais diferentes aspectos e, principalmente, seguro do ponto de vista sanitário. Dessa forma, o laboratório voltou às atividades no início de julho, seguindo o plano aprovado pelo Comitê Gestor. Em tempos de pandemia, para evitar aglomeração, a coordenação da Central Analítica autorizou que os pesquisadores realizem os experimentos de forma remota, conectados por telefone ou pela internet. Enquanto isso, os técnicos em microscopia, como a Rose, operam os microscópios eletrônicos. Acompanhamos um desses momentos de pesquisa. ... ... ... ... ... ... ... ... Praticamente 90% dos nossos usuários estão sendo atendidos online. Pela câmera do celular é possível ele ver a tela do computador e, assim, nos guiar para análise de todos os procedimentos ou de todos os detalhes da imagem que ele quer fazer. ...